E no Jornal da Onda de hoje, recebemos em nossos estúdios o administrador da mineradora FME, que está em processo avançado para explorar minério de ferro em nosso município. Logo após a entrevista, o movimento Amigos do Araras e Belinha emitiu uma nota a respeito da manifestação da mineradora sobre o projeto de lei número 48 de 2023 proposto pela vereadora Shirley Faria, e que trata da criação de uma APA, Área de Proteção Ambiental de Serras e Águas em Piuí. Bem, de acordo com a mineradora, o projeto é extremamente danoso aos 220 proprietários rurais, já que eles teriam suas terras desvalorizadas e ficariam impedidos de abrirem novos espaços para atividades agropecuárias. Na nota, o movimento Amigos do Araras e Belinha diz que em nada nos surpreendeu defender o desmatamento de áreas nativas e que as serras que rodeiam Piuí possam ser destruídas pela mineração é algo bastante condizente com os fatos que levantamos sobre a empresa. E abaixo apresentamos sob a forma de resumo, inicia o documento. Bem, ao todo, são levantados oito itens. No primeiro, o movimento afirma que a mineradora omitiu a existência de um projeto minerário que já conta com pedido de licença ambiental a somente 3,1 quilômetros da área urbana de Piuí. A nota afirma ainda que a FME disse ao prefeito Paulo César Vaz existir em Piuí uma quantidade de minério 213 vezes maior do que informou a Agência Nacional de Mineração e que apresentou ao prefeito um mapa com informações desencontradas sobre a quantidade de minério de ferro na cidade, fazendo-o afirmar haver aqui uma gigantesca jazida minerária. Bem, outro ponto da nota diz respeito à questão da geração de empregos. O movimento Amigos do Araras e Belim afirma que na cidade de Cabo Verde, no sul de Minas, onde inclusive o Fernando citou esse exemplo aqui no nosso jornal, e a empresa também atua e tem uma jazida de minério de ferro de capacidade semelhante à de Piuí, por lá eles geram apenas 28 empregos. E aqui a FME diz que o potencial de geração de empregos é para 300 pessoas de forma direta. A nota afirma ainda que a mineradora já foi multada por cortar vegetação nativa em Piuí, sem autorização, para realizar pesquisas minerárias, e que já teve licença ambiental reprovada por insuficiência técnica das informações apresentadas nos estudos ambientais. Bem, outro ponto de questionamento é em relação à sede da empresa, já que no endereço citado pela FME, quando pesquisado, se trata de um endereço residencial e não comercial. Por fim, a nota do movimento contrário à mineração diz ser, na visão deles, abre aspas, inadmissível que os poderes executivo ou legislativo, tomando conhecimento dessas informações, sigam mantendo relações com empresas que comprovadamente manipulam informações para a criação de um sentimento positivo em relação à mineração, bem como cabe ao Poder Judiciário avaliar se tais condutas empresariais ultrapassam os limites da legalidade, fecha aspas. Bem, a nota ainda lembra que o projeto de lei passará por ampla discussão na Câmara de Vereadores e convoca os munícipes para expressar aí as suas opiniões. Meio-dia e onze, por falar nessa questão de mineração e na questão da Câmara Municipal, nós recebemos hoje pela manhã uma nota da assessoria de comunicação da Câmara de Piuí dizendo que na próxima sessão da Câmara, no dia 4, segunda-feira, a Câmara Municipal de Piuí vai receber Fernando Souza, representante da empresa Minérios e Jazidas Minerais FME Limitado. O Fernando é o que esteve aqui hoje no Jornal da Onda. A Minérios e Jazidas FME Limitada tem sede em São Paulo, diz a nota aqui, e que Fernando Souza, o representante da empresa, vem a convite do assessor jurídico da Câmara, advogado Joselito Silva, para falar sobre o projeto de lei 48-2023, de autoria da vereadora Shirley Faria, que propõe a criação da área de preservação ambiental APA Municipal Serras e Águas de Piuí. Então, é uma informação oficial da Câmara Municipal de Piuí, dizendo que ele estará presente na próxima reunião da Câmara. Agora, a nota não explica como que se dará essa reunião. Será em forma de audiência pública? A população poderá participar? A população pode participar, mas terá direito a perguntar para o representante da mineradora? Isso não foi esclarecido, nós vamos buscar essa informação e trazemos nos nossos noticiários. De como será feita essa participação do representante durante a próxima sessão da Câmara.